e aí e aí eu vou fazer uma função aqui ó tá bem guarda chegando a mesa aí e 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 aí gente tapar as costas no chão aqui vai ficar do lado dos nossos horários seja dano aqui na cor dele e o baixo aqui você é deixar o punho do sucesso errado no catcher da vi é em matalhamento é que é o que é dezembro lel você vai voltar por cima agora modelo de trazer seu pinto Fala mais limpa, coloca o foguinho para lembrar, coloca a mão, coloca a luzinha bem perto, pegada no bumbum dele aqui, vai só trazer para o seu peito, vai ficar livre. Tchau, tchau.